Fala galera do meu canal, vídeo novo nesse ano, com as compras aqui que eu comprei, achou que vamo lá ver o que eu comprei E logo isso aqui né Galera, se inscreve aí no meu canal, falta só 50 pessoas pra me bater mil inscritos, no youtube me dá alguma coisinha aqui né Ó, esse é o cabo Ué, só vem um cabo Vou ouvir, só vem um cabo, vou comprar dois, mas vamo ver as outras caixas né Aqui só tem um cabo, mas tá faltando hein Esse é o cabo pra colocar ali ó, no amplificador que eu peguei um cabo prestado Aí o cabo vai ficar ali Esse é o cabo RCA Cabo RCA P2, 1,5m Vamo lá ver as outras né Eita que eu tenho que comprar uma faquinha Vou comprar uma faca mesmo Então né, já que eu não comprei uma faca ainda, quem não tem um cão, casca um gato né Eu tenho que arrumar uma faca, eu vou comprar uma faca urgente Eu não sei nem o que é isso aqui, vamo O que que é isso aí O que que é isso aí O que que é isso, bicho é embalado, viu Continuo sem saber o que é isso, alguém traduz aí pra mim por favor Ah, essa é a fonte A fonte que eu vou colocar ali Eu vou tirar a fonte, vou colocar essa Aí a fonte Top, viu E aqui Bem de China Vai chamar Essa é a fonte Vamos pôr pra próxima Aí o outro cabecear tá aqui, será? Não Esse é o cabo Esse é o cabo VGA né VGA que fala né Pra botar no monitor ali que eu tô ali Já viu aberto já Já viu aberto o negócio Aí o cabo Pra colocar Vamo lá testar o monitor Ué, a maioria foi cabo E isso aqui é o que? Ué Veio dois Veio dois cabos, ué Eu acho que eu comprei errado Eu pensei que via dois cabos, ué Eu pensei que via dois cabos desse, mas eu acho que eu comprei que foi dois desse aqui, ué Pelo visto Veio errado aí, viu É galera Só cabo Galera Se você gostou Curta, compartilha, dê seu like Tamo junto Agora vamos testar os cabos pra ver se tá tudo presteando E é nóis Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau